A televisão é uma profissão muito solitária. É uma profissão em que tu desenvolves um trabalho que depende de ti próprio. E ao ser solitária, tu também tens que pensar que... Solitária é para ti, mas que tu estás ali a falar para um grupo de pessoas que poderá ser influenciado por aquilo que tu estás a dizer. Sendo uma televisão generalista, tu ainda consegues ter essa capacidade de influenciar um determinado grupo de pessoas de acordo com a tua personalidade. Sendo uma era digital, tu já não vais ter influenciado assim porque tu vais escolher aquilo que tu queiras ouvir. E, portanto, nunca vais ter ninguém a criar-te dúvidas, a criar-te situações de contrapartida. Não dizer, se aquilo disse aquilo, deixa-me pensar. Não, tu nem pensas no assunto porque aquilo que tu pensas já está condicionado naquele sentido. De forma que o ser humano pode ser questionado? Como é que tu te questionas se estás errado ou se não estás errado se tu não ouviste a tua opinião? Se a tua opinião está condicionada para aquilo que tu queres ouvir? Estas bolhas. Não é? E eu acho que isso não faz sentido. Eu acho que a televisão aqui tem que ter um trabalho de conseguir voltar a chegar às massas, não perdendo a qualidade de conteúdo e conseguindo chegar ao público mais jovem. Existem formas de fazer isso. Só temos é que deixar de comprar aquilo que está feito.